Fala galera, beleza? André da MeshBR, bem-vindos a mais um vídeo aí no nosso canal. E galera, o vídeo de hoje é pra falar sobre a nossa Liga Pauper que a gente criou aí. Eu vou explicar pra vocês aí como que funciona, beleza? Mas antes roda a vinheta aí. Bom galera, a Liga Pauper, como nos vídeos anteriores aí, é inclusive aquele que, acho que foi um dos últimos vídeos aí do canal, que a gente anunciou a compra da MTG Ideal. Se você não viu esse vídeo aí, a gente comprou uma loja de Magic, tá? Então, acho que vai estar aparecendo aqui ou aqui no E-Card. Dá uma conferida no vídeo lá, ficou bacana. Bom, a Liga Pauper, aqui o logo, né? O oficial que a gente desenvolveu aí pra essa Liga. A Liga Pauper consiste em um torneio, obviamente, Pauper, que vai acontecer em quatro etapas com um corte pro top 8. Então, vão ser quatro torneios, suíço normal, somando a pontuação, os oito melhores vão disputar um top 8 pra premiação total, tá? Como que vai funcionar. Então, eu vou falando e vou colocando aqui na tela pra vocês entenderem. A inscrição nos torneios vai ser sempre 15 reais. Os quatro torneios, 15 reais. O top 8 não tem valor de inscrição, tá? Então, como que vai ser dividido esse valor? Então, tem os 15 reais. Sete reais vai pra premiação do top 3 do dia. Independente se tiver 30 players, oito players, vai ser premiação top 3, tá? Então, vai ser sete reais pros players. Quatro reais vai ficar pra loja e organização, no caso, o Match BR, MTG Ideal. E mais quatro reais a gente vai deixar separado pra premiação final no top 8. Bom, galera, o top 8 não vai ter taxa de inscrição. Esses quatro reais arrecadados durante as quatro etapas de cada player vai ser designado pro primeiro colocado no top 8. Inclusive, ele vai ganhar também um troféu. Eu não consigo mostrar pra vocês ainda que o troféu está sendo confeccionado. Se você segue a gente no Instagram lá ou no Face, confere lá que eu vou postar foto dele assim que tiver o protótipo pronto, tá? Provavelmente, mais umas duas semanas, ele já deve ficar pronto. Então, se você ainda não segue a gente aí, ó, vai estar aparecendo aqui nas nossas redes sociais. Segue lá pra você ficar por dentro aí das notícias aí da Liga Pálpebra e todas as outras coisas que a gente faz aí, beleza? Bom, o primeiro colocado então é o troféu, mais o valor das inscrições que foram arrecadadas nessas quatro etapas. E o segundo colocado ganha dependendo da quantidade de gente que der. A gente vai dar ou um playmatch personalizado, que eu também não tenho arte ainda, ou uma caneca personalizada. Só que é uma caneca aquelas que você esquenta e ela muda a arte e tal. Então é bem chique mesmo, bem top. Então, essa é uma ideia que foi tida pelo Cauê, tá? Quem não sabe, o Cauê agora é meu sócio, tanto no canal como na Ideal. Então foi uma ideia que ele teve, a gente lapidou, foi, formalizou e bolou essa Liga Pálpebra. Porque, assim, na minha opinião o formato tá crescendo muito, a Wizard não reconhece ele ainda como um formato oficial. E eu acho que é um formato onde atrai muito player, novos players para o Magic devido ao custo dele. Então a pessoa gasta pouco pra montar um deck, começa a gostar do Magic e começa a jogar Standard, Draft, Modern e assim por diante. Então eu acho que aí o Wizard fica a dica aí. Vamos reconhecer o Pálpebra aí, vamos fazer a comunidade Magic crescer cada dia a mais. Bom galera, então vamos às datas. Agora dia 20 do 1 vai acontecer a primeira etapa, tá? Todas as quatro etapas vão acontecer lá na MTG Ideal. Vai estar aparecendo aqui o endereço lá em salto da MTG Ideal, tá? Essa ideia a gente tá testando, tá? Essa Liga Pálpebra, pra futuramente a gente expandir pra outras lojas e fazer um Interlojas, um negócio bem louco aí, bem legal, tá? Então eu vou passar agora certinho as datas pra vocês, beleza? Então galera, dia 20 do 1 é a primeira etapa que vai acontecer agora sábado, tá? Sempre vai ser de sábado os torneios. O próximo vai ser dia 10 do 2, a próxima etapa é dia 10 do 2. Vai estar tudo aparecendo aqui na tela pra vocês, tá? 10 do 2. Depois 24 do 2 vai ser a terceira etapa e 10 do 3 vai ser a quarta etapa. O top 8 vai ser disputado dia 17 do 3. Então esse é o nosso calendário. Lembrando, todos os eventos é R$15,00 exceto o top 8 que é grátis, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também o link lá no Facebook do evento que a gente criou, tá? Pra vocês conferirem lá mais informações e se tiver alguma dúvida pode chamar a gente lá no Facebook que a gente responde também. Ou deixa aqui nos comentários que a gente tira todas as suas dúvidas, beleza? Então galera, conto com a participação de todos aí, tá? Vai ser um evento muito bacana, eu acho. Vai ser pelo feedback das pessoas, o pessoal tá gostando da ideia, tá curtindo. Então eu acho que vai rolar um evento muito legal aí. Você que gosta de pauper, demorou, vamos lá pra ideal e vamos jogar, beleza? Lembrando também, galera, até o final desse mês tem um cupom de desconto aí de 10%, tá? Lá na MTG Ideal vai estar aparecendo aqui o nome do cupom, MagicBR10. Então você coloca lá na hora da compra MagicBR10 e você ganha mais 10%. Então a loja tá toda com 7%, então você tem mais 10%, então você vai ter 17% de desconto na loja, tá? Então corre, aproveita que é só no final desse mês aí e aí vai acabar esse cupom, beleza? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça sua inscrição aí pra você não perder mais nenhum vídeo nosso aí. Deixa seu like que é muito importante aí pra divulgação do nosso conteúdo. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, toda a galera que joga pauper aí. Conta pra eles aí dessa novidade aí que eu tenho certeza que eles vão gostar também. Beleza? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho